Que tal você chegar em casa ou no seu escritório e fazer assim e todas as luzes se acenderem, né? Parece uma brincadeira, mas isso é possível, se chama automação. Ou talvez chegar em casa, a sua roupa já está lavada, a sua louça também, hum, aquele feijãozinho já está pronto e o arrozinho quentinho na panela. Tudo isso está no pacote da automação. E eu converso com ele, tenho a honra de estar aqui no seu showroom, né? E aprendendo tanta coisa bacana com o seu Vigílio Ribeiro, ele que é o proprietário da estúdio RV2. Tudo bom, Vigílio? Tudo bem, prazer em recebê-los aqui. Prazer é todo nosso e trazendo para nós tanta modernidade. Goiânia já tem acesso à automação em todos os sentidos, né, seu Vigílio? Sim, nós temos tanto automação tradicional como a mais nova automação comandada por voz, que você já teve a oportunidade de conhecer. Não, fantástico! E quais os maiores benefícios da automação hoje? Ela pode ser em áudio, vídeo, enfim. Por exemplo, eu quero assistir aquele programa favorito, mas toda vez eu esqueço, estou ocupada. Posso programar a minha TV de ligar na hora do meu programa, por exemplo? Olha, você pode fazer uma programação para todo ano, tanto para gravar os seus programas favoritos, como para poder ouvir uma boa música, ver um bom filme, na hora que te for de interesse. O limite nosso é a imaginação. Que delícia! Para as mulheres que trabalham muito, né, a correria do dia a dia, e hoje a gente está, né, com contenção de gastos, a gente até quer reduzir também a auxiliar do nosso trabalho, a empregada doméstica. A automação pode deixar tudo prontinho para o meu almoço, por exemplo, o meu arrozinho da panela elétrica, o meu feijãozinho, eu programo o horário e eu chego em casa e está tudo pronto? Pode começar um pouco mais cedo, você pode começar no café da manhã. Ai, que delícia! Você pode programar a cafeteira para quando o relógio despertar, ela já está com a água já quente. Que delícia! Depois vem a questão do almoço, você pode programar todos os equipamentos de cozinha para trabalharem e estar pronto no seu horário. Que maravilha! E assim por diante, o resto do dia a dia da casa. Que maravilha! A RV2 Studio, ela está no mercado há quanto tempo? A RV2 é uma empresa muito nova, a RV2 em si, mas nós já temos uma história de uns 40 anos envolvida em eletrônica, áudio e trabalhando não só em Goiás, a gente tem trabalho no Brasil inteiro, e contato com fabricantes, com grandes nomes na tecnologia, tanto de automação como de áudio, no Brasil e alguns do exterior. Então nós já temos uma bagagem assim, razoável, e essa bagagem toda está hoje a serviço da RV2 para a gente poder desenvolver para os nossos clientes as melhores soluções possíveis. E com a equipe, viu, Sr. Virgílio, que eu fui encantada, fantástica! Inclusive, vocês estão no Morar Mais, né? Goiânia, 2015, e eu fui recebida por uma novidade, que é exclusividade de vocês, pela Ângela. Gente, olha as imagens da Ângela me recebendo, dá só uma olhada! Olha que interessante! Quando a gente chega aqui na amostra, a gente é recebido pela Ângela, ela que é uma assistente virtual. Oi, Ângela! Boa noite, programa em foco e bem-vindo a Morar Mais, 2015. Fantástico, né, Sr. Virgílio? Esse avatar, que a exclusividade de vocês, está fazendo o maior sucesso. Sim, é uma ferramenta de redenção, não só para as pessoas que não têm dificuldade nenhuma, mas também para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, os tetraplégicos, os que têm outros tipos de dificuldade. É uma ferramenta que a tecnologia põe a serviço da humanização das pessoas que têm alguma dificuldade. Bom, e a gente conversou com o Léo, o Léo, né, que é especialista nesse assunto, e ele trouxe mais informações sobre o avatar, a Ângela. Vamos ouvir. A maior novidade do Estúdio RV2 é a Ângela, um avatar que é a interface entre as pessoas e a automação e que humaniza esse processo de automação. A Ângela pode coordenar sua agenda, te auxiliar no cuidado com a casa, ligar e desligar as luzes, abrir e fechar as cortinas, preparar a sua banheira e todas as outras coisas que a sua imaginação puder trazer. Para o pai, que gostaria de estar mais presente, e às vezes para o Vitor do trabalho, não pode estar. A Ângela pode contribuir de que forma? A Ângela te auxilia no cuidado com as suas crianças. Por exemplo, a Ângela pode fazer um link através das câmeras e dos processos de comunicação virtual entre a sua residência e o seu trabalho e te mostrar imagens dos seus filhos e vice-versa. Mostrar imagens suas do seu dia a dia e mostrar como a sua vida é para os seus filhos. Através de uma programação um pouco mais específica, a Ângela pode ler trechos de livros para os seus filhos, lembrá-los da hora de dormir, lembrá-los da hora de comer e tudo mais que for necessário para o bom funcionamento da casa. Obrigada, Léo. Que fantástico, hein, seu Vigílio? Como realmente o avatar muda e ajuda muita gente. Bom, para quem está assistindo o programa agora, quer conhecer o trabalho de vocês, quer fazer esse planejamento da automação de áudio, vídeo também, como que ele faz? Chega aqui, tem um atendimento personalizado? Sim, nós temos um questionário, que nós fazemos uma série de indagações às pessoas, o que é o interesse, o que é o desejo, quando pretende fazer as instalações, como é que são os recursos possíveis para a gente poder atender o melhor possível dentro do universo da realidade daquela pessoa. Um cliente pode vir aqui, bater um papo, conversar sem custo nenhum, conhecer o processo. Nossa, o pessoal vai ter o maior prazer em atender, conhecer as necessidades e começar a trocar ideia para chegar no conselho comum. Que delícia. Olha, ele tem um showroom aqui para receber você, o endereço está na tela para você, você que quer conhecer, né, o estúdio RV2, que fica aqui na Avenida Cora Coralina, número 694, no Setor Sul. E o telefone é o 3586-3008. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Olha, fica aí a grande dica para você, que tal automatizar toda a sua casa num estalar de dedos, hein?